Hoje eu quero te ensinar como planejar e criar todo o conteúdo do seu blog de forma assim muito, muito rápida, utilizando inteligência artificial. Eu vou mostrar aqui duas ferramentas gratuitas que dá pra você criar seus artigos de forma muito humanizada, profissional e que passam em qualquer detector de IA e de plágio, tá? Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, vamos lá? Bom, muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Mezac, eu trabalho com sites desde 2014 e eu tenho que trago bastante conteúdo aqui sobre blogs e produção de conteúdo, além de SEO, dentre outras, tá? E hoje eu vou te ensinar como fazer o planejamento e criar o conteúdo ali pro seu blog. Conteúdo bom, tá? Não é qualquer conteúdo não. Eu vou te mostrar as duas ferramentas que eu vou utilizar também. Vai ser em três passos. Primeiro passo, nós vamos fazer ali o planejamento utilizando inteligência artificial. Depois, nós vamos pro segundo passo, onde nós vamos produzir o conteúdo baseado nesse planejamento. E terceiro passo, nós vamos otimizar esse conteúdo, fazendo alguns ajustes e dando aquele toque humano, tá bom? Quer aprender? Então, vem comigo. Mas antes, não esquece de se inscrever e ativar o sininho e bora pro vídeo. Acessando o link aí na descrição, você vem pra cá, url.com.br links, tem todas as ferramentas que eu utilizo. A primeira que nós vamos utilizar é a Gemini, tá? Do Google. Se você vir aqui em IaaS, ela tá bem aqui, ó, Bard, né? Gemini. Bom, você vai vir pra cá e aí você cria uma nova conversa. Eu vou dizer exatamente como que eu fiz. Gostaria que me fizesse uma lista com 20 palavras-chave de mais relevância nas pesquisas do Google sobre o assunto finanças. Gostaria que me inserisse 5 por categoria. No caso, 5 categorias com 5 palavras-chave. Ficou bem explicado, só que resumido. O que eu fiz aqui? Eu vou explicar pra você adaptar o seu conteúdo. 20 palavras-chave, porque eu queria 20 artigos. Se você quiser 30, você coloca 30, tá? E eu coloquei aqui, ó, com mais relevância nas pesquisas do Google. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o próprio Gemini do Google. Então, ele sabe as pesquisas mais volumosas no Google, né? Com mais relevância. E eu perguntei pra ele sobre o assunto finanças. É claro, você vai colocar aqui o seu assunto. Seu site fala sobre receitas fitness. Você vai pôr receitas fitness. Fala sobre carros. Coloca aqui, ó, sobre o assunto carros ou automotivo, alguma coisa assim. Tá bom? Gostaria que me inserisse 5 por categoria e 5 palavras-chave. Ou seja, vai ter 5 categorias e 5 palavras-chave. Aqui, se o seu blog for novo, você pode utilizar esses títulos aqui como as próprias categorias. Tá bom? Se o seu blog já for, estiver em uso, você pode adaptar essas aqui pras categorias. Ou você pode listar quais são as suas 5 categorias. Beleza? São essas 3 opções. Eu tô aqui com o site que já tá monetizado e tudo. Só que ele tá parado. Eu até ia levantar ele por um tempo aí, mas sem tempo de criar conteúdo fica difícil. Eu vou utilizar ele, tá? Se você vir aqui em post, no meu caso, esse site fala de finanças, negócios e etc. Eu tenho aqui várias categorias, ó. Notícias, criptomoedas, investimentos, tecnologia, inteligência artificial, ganhar dinheiro, loterias. Tem várias aqui. Então, eu vou criar novas categorias, tá? Por que eu tenho que fazer isso aqui primeiro? Porque é importante pro próximo passo, tá? Então, ele me deu aqui, tá? 20 palavras-chave em 5 categorias. Primeira categoria, planejamento. Ele colocou as 5. Investimentos, colocou as 5. E ele não colocou só a palavra-chave. Ele colocou, sim, uma sentença completa, né? O que é muito bom. Financiamento pessoal, aí tá aqui. Impostos, empreendedorismo, dicas extras. Isso aqui é muito relevante pra você também manter aí a qualidade do seu conteúdo. Tá bom? Pronto, ele fez pra mim perfeitinho. Você faz igual. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar essas 5 categorias. Ó, vou mostrar como faz uma. Categorias. Você já sabe, né? Vou dar um enter aqui, ó. Planejamento financeiro. Pronto. Já foi. Pronto. Já tenho as 5 categorias. Agora, nós vamos para o passo 2. Passo 1 foi bem rapidinho, é bem simples. Você pode refinar, é claro, isso aí. Mas, a grosso modo e de forma direta, já foi repassado. Vamos para o passo 2, que é a ferramenta, a segunda ferramenta, pra criação de conteúdo de forma automática e também por inteligência artificial. Você vem aqui, onde eu falei também, links, né? Ferramentas. Você, em IaaS, também pode ser. Você vem aqui. Essa ferramenta, eu vou até acessar na janela anônima. Primeiro você, se ela é gratuita, tá bom? Mas, se você ultrapassar o limite ou gostar muito dela e quiser fazer o upgrade, eu peço para você utilizar o cupom MESACMOTA, tá? Você seleciona e copia, tá bom? Eu vou acessar na janela anônima, só para mostrar um pouquinho sobre ela. Ela cria tanto um artigo, como cria 100 artigos de uma vez. Sério mesmo. É muito legal essa ferramenta. Eu já tenho falado bastante sobre ela aqui. Eu vou deixar um outro vídeo, onde eu mostro o tutorial completo dessa ferramenta, tá bom? E aqui tem os preços, ó. E eles adicionaram algumas coisas bem interessantes no gratuito, que não tinha. Algumas coisas que só tinha no starter, eles colocaram no gratuito, tá? É lógico que eu indico sempre o profissional, porque ele é mais caro e é para você gastar dinheiro. Brincadeira, tá? Porque tem mais recursos. Há 250 gerações. Ilimitado número de palavras. Olha que legal. Tem link externo. Aqui, ó. Esse aqui já tem o Opus e o GPT Omni, né? Que é muito legal, tá? Não vou falar muito aqui, mas fique sabendo que para você utilizar a sua API também tem que ser esse profissional. Eu uso a API, mas você não precisa, tá bom? Só que você vai gastar um pouquinho mais dos créditos, ao invés de gastar a sua API, tá bom? Ok? Você escolhe aqui qual, por exemplo, se você escolheu o Free, né? Você vai ter aqueles detalhes lá. E você cria uma conta. É lógico, tem que confirmar a conta. Ou se você quiser, pode fazer um login com o Google. Depois disso, você vem aqui. Só vou mostrar um detalhe, tá? Se você quiser fazer o upgrade, você vem aqui no seu avatarzinho. E clica em Billing, tá? Depois você já gastou seus créditos aí. Aí você vem aqui, é o Upgrade Now, tá? Se você clicar em Upgrade Now, você escolhe qual, por exemplo, quero esse aqui, né? O profissional. E aí, você vem aqui, cupom código e cola bem assim, ó. O código que você copiou lá, ó. Aplicar. Olha só o desconto de 25% para vocês. Então, fala sério, né? Muito bom. Vou vir aqui no dashboard. E agora, nós temos duas opções. Ou clique Blog Post. Eu já fiz vários vídeos sobre esse primeiro. Hoje eu vou utilizar esse Book Articles Generation, tá bom? Vou clicar nele. Porque eu posso criar até 100 artigos de uma vez. É lógico que eu não vou utilizar os 100, mas eu vou utilizar os 20. E vou deixar o meu blog alimentado durante pelo menos um mês, né? 20 artigos por mês. Tá excelente. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó. Plugins. Adicionar plugin. Antes mesmo de começar a editar aqui as coisas, tá? Aí vem aqui, ó. Digita bem assim, ó. Onde é que tá escrito aí, ó? Aí tá aqui, ó. Ele. Clica aqui em Instalar Agora. Ativa. Depois que ativa, ele pede pra atualizar, né? E aí, depois que atualiza, você vem aqui, ó. Ele vai aparecer em Configurações. Simples, né? Conecta. E pronto. Eu já tenho aqui três sites. Mas há quantos sites eu posso pôr? Eu não sei se existe um limite, tá? Mas eu já coloquei três aqui, já coloquei cinco, na verdade. Ó, disse que foi um sucesso a conexão. Beleza? Então, agora sim. Eu vou vir no Dashboard, Book, Article, Generation. Eu vou configurar uma vez e pronto. É muito rápido, muito simples. My keyword é a sua palavra-chave. O título, você pode tanto digitar o título como gerar um. E também keyword gerar NLP. São palavras-chave auxiliares. Você pode tanto colocar como pedir pra gerar. Olha só, eu vou mostrar aqui uma coisa bem legal pra você, ó. Eu vou pegar a primeira, criar um orçamento eficaz. Então, eu venho aqui, ó. Clico aqui dentro, tá? O que eu posso fazer? Gerar o título. Olha, vai gerar pra mim. Tá bom, ó. Ele criou em inglês. Por quê? Porque, ó, eu não configurei aqui. Eu tenho já um preset, ó, simple. Depois que você configura tudo, você pode vir salvar. Aí você sempre usa ele. Eu vou mostrar aqui algumas configurações antes de colocar aqui, ó. Português do Brasil, Friendly, que é o tipo de tom, né? Pode utilizar profissional, informacional. Ponto de vista, segunda pessoa, pode ir pra primeira, né? Eu gosto de segunda pessoa. Brasil, aqui é o tamanho. Eu prefiro sempre o Small, que ele traz artigos entre 1.200 e 2.400 palavras. Aí o modelo, AI, Model. Aqui é bem interessante que agora ele implementou, tá vendo que tá novo? Esse GPT Omni. Se você clicar nele, olha, ó, só pra você ver. Só pra você ver. Eu utilizava o GPT 4 Turbo. Muito bom. Ele gastava sete gerações, ou seja, sete artigos que vai cobrar, mais sete vezes a contagem de palavra. Porém, né, quando você utiliza esse daqui, ele passa pra 4 e 4, ou seja, praticamente a metade. Esse daqui, ele é mais barato, ele é mais inteligente e tem mais informações. Então, por que escolher outro, né? Se você tiver também a Trophic, né, da Cloud, você pode utilizar aqui. O Ops, que é o melhor aí, bem interessante. Então, eu vou utilizar esse Model 4. Ele tá disponível nos dois módulos, se eu não me engano. Não sei se no gratuito tá liberado. Se não tiver, você pode utilizar também o 3.5 mais GPT 4, tá bom? E aqui, é, API. Como eu falei, ele só tá liberado no profissional. Se você quiser, você clica no API, tá? Aí ele vai cobrar lá na OpenAI, né? Que é a API da OpenAI que eu tô utilizando aqui. E vai cobrar uma geração. Olha como fica barato, né? Mas eu vou tirar, porque eu sei que nem todo mundo tá com profissional, né? Com plano profissional. Mas se tiver, utiliza. Que vai gastar poucos créditos aqui e vai gastar quase nada lá. Porque é muito barato, beleza? Ó, o Manizade Text. Ele indica aqui a oitava e nona série. Mas você pode botar sétima também, fica muito bom, tá certo? E aqui eu não uso. Isso aqui, se você, isso aqui também só tá liberado. É, se você pagar. No gratuito, eu acredito que vai tá desmarcado. É, eu quero sim, imagens. Uma imagem, eu quero que seja a qualidade de fotografia. E o tamanho aqui, 3x2, beleza? Vídeos, também quero vídeo. Um vídeo, eu quero que ele alterne entre imagem e vídeo, beleza? E eu quero que ele coloque debaixo de subredes. E aqui a estrutura. Você pode começar com questionamento, com fato. Eu quero começar com fato dessa vez. Sempre eu começo com questionamento. Só que eu vou mudar pra você ver como é que funciona. E aqui, ó, formatação. Você quer conclusão? Sim. Tabela, nesse caso eu não vou querer. H3, não vou querer. Lista, não vou querer. Itálico, não vou querer. Citações, não vou querer. Pré-conclusão, não vou querer. Facto também não. Eu só vou querer o quê? Bold, conclusão e lista. O H2, automaticamente, ele já faz, tá? E aqui que é interessante, ó. Link externo? Fazer link externo? Sim. Automático ou você quer colocar um link aqui? Não, eu quero automático. Que ele pegue pra mim. Um ou dois no máximo. E eu quero que ele coloque na parte de baixo. Eu sempre coloco aqui pra ele misturar. Mas eu vou colocar dessa vez na parte de baixo. Conectar web? Aqui tem dois tipos, né? Tem none. Eu acredito que o gratuito vai estar em none. Mas o básico já vai ter básico web. E o avançado vai ter o deep web. Ele analisa até 100 sites e faz ali uma varredura pra trazer um conteúdo misto e muito bom, muito aprofundado pro seu site, tá? E aqui citação? Ó, se você colocar aqui, ó. Sim, source link. E aqui sim. Ele vai tanto colocar a citação quanto vai colocar os links no rodapé do seu artigo. Eu vou colocar aqui não, porque eu não quero que ele coloque nem as citações e nem a lista de links, tá bom? Documenta aqui a página pra você salvar. Eu vou colocar aqui na aula mesmo. Você pode mudar aqui, ó. A página não, a pasta, né? Eu tenho duas pastas. Eu vou utilizar isso aqui mesmo, tá certo? Publicação? Ó, coloquei o site. Agora ele tá aqui, ó. Meta possível. Aí tem as categorias. Só tem um problema, né? Como que ele vai saber qual categoria colocar? Se eu for fazer um artigo, ok. Mas se eu for fazer um monte, né? Então, eu vou deixar sem categoria. E eu vou colocar público? Não. Eu vou colocar rascunho. Porque nós precisamos fazer o passo 3, tá certo? Autor. O autor vai ser... Hum, tem esses dois autores. É esse, ADM. Mezac. Eu vou utilizar. Tags. Se você quer, coloque tags aqui. Ou se ele cria automático. Se você deixar, ele vai cria automaticamente. Ou se você quiser colocar algumas tags que você já tenha. Ó, categorias, né? As tags, beleza? Só se, né? Você for criar por categoria. No caso aqui, eu vou colocar as 20 de uma vez, tá? Eu podia fazer por categoria. Por exemplo, categoria planejamento. Todos esses artigos vai estar na categoria planejamento. Vai ser até interessante, né? E mais eficaz da gente fazer. Pode ficar tranquilo. Ele faz os 20. Não tem problema. Mas eu vou fazer de jeito que eu gostei bastante dessa minha ideia que eu tive aqui agora. Olha só. Eu vou sim utilizar a categoria planejamento. Cadê planejamento? Que é planejamento financeiro. A tag eu vou deixar de fazer automaticamente. Mas vai funcionar porque todas vão estar nessa categoria. Então, é um assunto bem parecido. A URL, ela vai ser a palavra-chave. Beleza? E aqui também vou marcar essas duas opções. Que é inserir imagem de destaque e colocar um resumo. Ok? Tá tudo certo? Olha só que maravilha. Beleza. Agora, eu só preciso colocar aqui as... Agora já está em português. Se eu botar para gerar o título, ele já vai gerar o título. Olha aí. Como criar um orçamento pessoal eficiente. Eu confesso para você que se existe um ponto negativo nessa ferramenta, eis aí. Ele não cria títulos legais. Olha. Criar um orçamento pessoal e eficaz. Aí o título. Como criar um orçamento pessoal eficiente. É a mesma coisa. Praticamente, ele fez uma relacionada. Então, eu não gosto não. Então, eu prefiro criar meus próprios títulos. Nesse caso, eu posso pedir para o barra de criar um título. Por exemplo, ó. Crie um título para esta palavra-chave. Aí coloco dois pontos na palavra-chave. Crie um título de blog, né? De blog para esta palavra-chave. Lembrando que meu blog é de finanças. Só para dar uma lembrada nele, que às vezes ele gosta de esquecer das coisas. Olha só. Aí ele vem falando um monte de coisa aqui, ó. Olha o tanto de opção que ele me deu. Aí não tem como você dizer que não tem escolha, né? Olha só. Ele criou. Use verbos e tal de ação. Ele está explicando, né? Olha só. Orçamento pessoal sem mistérios. Guia completa para alcançar seus objetivos financeiros. Eu gostei muito desse aqui, tá? Aí eu venho aqui no book e vou colar. Esse sim é um título de responsa. Aí gerar NLP. Isso sim é muito legal. Eu sugiro você criar, colocar todos e depois gerar de uma vez, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui. Vou colocar todos. Assim como eu fiz com esse. E agora eu volto. Olha só. Eu coloquei aqui todas. E coloquei aqui os títulos. Eu fiz igualzinho. Eu falei para vocês. Está aqui, ó. O próprio Gemini me deu aqui, ó. Várias opções. E aqui eu vou gerar as NLPs. Vou gerar de novo aqui, ó. De novo não, né? As restantes. Eu vou fazer só essas 5, como eu disse, naquela categoria. Depois que construir todas essas, eu vou fazer outra. Outra categoria e outra categoria. É muito mais inteligente fazer por categoria. Olha só. Acabei de mudar aqui, mas é isso mesmo, tá? É assim mesmo. Pronto. Fiz tudo isso. Uma, duas, três, quatro, cinco na categoria. E vou simplesmente clicar em Home. Quando eu clicar em Home, ele vai começar a gerar. Vai levar um tempinho, é claro. Eu não sei exatamente o tempo, mas eu acredito que uns 5 minutos para cada post aí. Então, 5, 25, tem uns 30 minutos. Eu vou voltar, tá? Eu vou clicar aqui para você ver. Primeiro você olha aqui, tá? Senão você pode apagar, você pode adicionar. Ó. Criar um orçamento pessoal eficaz. Aí tem aqui, ó. Economizar dinheiro, educação financeira. Praticamente todos vão girar em torno da mesma coisa. Que é o quê? Economizar, né? Investir, aposentadoria. Aí, ó. Tudo que está escrito aqui, tá? Planejamento. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos clicar aqui para ver. Só que antes, é claro, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo se estiver gostando, tá? Se você estiver gostando e não deu um like ainda, você tem algum problema, cara. Brincadeira, tá? Vamos lá? 3, 2, 1. Home. Ah, tá. Olha só. Esse título aqui ficou muito grande. Mais de 100 caracteres, ó. Descubra como planejar com antecedência seus sonhos. E ó aquela edita que agora vai dar. Olha aí. Pronto. Ele fala que vai gerar 5 documentos, tá? Total de 20 gerações. Ou seja, ele vai gastar, é... Quem tem, por exemplo, 50, ele vai gastar 20, tá? Porque são 4 em cada. Porque eu estou utilizando esse modelo aqui. Ok. Eu vou dar ok. E aqui o site. Ó, ele está gerando. Tá bom? O tanto que eu já gerei aí. Se você vir aqui, ó. Em todos os posts. Ó. Rascunho tem só um. Não é aquele lá, né? Você vai ver que daqui um pouco vai ter, ó. Tem 60. 60 posts. Agorinha vai ter 65, né? Eu vou esperar aqui. E agorinha eu volto. Olha só. Terminou aqui, como você pode perceber, os 5, né? Todos os 5. Você pode clicar nele, tá? Que você vai ver de 1 por 1. E era mais ou menos, né? 2 e meia, 2 e 28. Então, levou aí 22 minutos. No máximo, 25 minutos para fazer. Eu estou aqui no site. Como você pode perceber, ó. 60. E rascunho tem apenas 1, né? Ao atualizar, agora tem 65. E no rascunho, nós temos 6, né? Aquele que já existia. Mais os que acabou de ser feito, né? E olha só que legal. Estão tudo na categoria planejamento financeiro. Planejamento, planejamento, planejamento. Só isso aqui que não, porque ela não faz parte, né? Vamos entrar em um artigo para a gente dar uma olhadinha? Porque agora nós vamos entrar na terceira parte do nosso trabalho aqui de criar conteúdo de alta qualidade de forma semi-automática, né? Praticamente automática, mas a boa parte mesmo foi feita pela inteligência artificial. Convenhamos que o nosso trabalho aqui foi 10%. Mais um trabalho de inteligência do que de cavar buraco, digamos assim. Cavar buraco deixa para a inteligência artificial, né? E aqui nós temos aqui, ó, colocou no usuário, tá? Esse aqui, Jonas PM, ele é o ADM MESA que estava lá, tá certo? Aqui na palavra-chave ficou a palavra-chave. Ou no slug ficou a palavra-chave. E não o título como eu tinha pré-definido lá. Deu tudo certinho até agora, né? Categorias, ó, planejamento financeiro. Tags, ele criou. Ele criou algumas. Se você não gostar, você pode estar excluindo. Esse aqui é o trabalho manual que você tem que fazer de revisão, tá bom? E mais destaque, ele criou a imagem e colocou aqui. Vamos ver a imagem. Ó, eu vou visualizar ela. Cria pela inteligência artificial, tá bom? Ficou a imagem, acredito que legal, ó. Aqui está falando de liberdade financeira, né? Ele criou uma estrada, eu não gostei muito dessa imagem, mas você pode trocar. Dá aí o trabalho de revisão. Se você vir aqui, ó, no mesakmota.com.br barra links, né? URL aqui, ponto com barra links. Você pode vir aqui, ó, em mídias. E free pick, um splash ou qualquer um outro que você quiser procurar imagens, tá? Como eu estou falando de liberdade financeira, se você vir pelo meu link aqui, ó, ele já vem configurado, tá? Já vem com esses filtros aqui, ó. Aí você só coloca aqui, ó, planejamento financeiro. Esse aqui é o trabalho que você tem que ter. Pouquinha coisa, mas é necessário. Um casal aqui sentado, né, conversando, bem interessante, faz jus aí a planejamento financeiro, né? E aqui você pode baixar, tá? Você baixa a imagem aqui, ó, ao tamanho que você pode baixar. Eu sugiro que você baixe com uma largura mínima de 853 pixels, tá? No caso aqui, ó, 1.500 por 1.000 vai dar certinho. Olha só, eu vou baixar. Depois que eu baixo, eu vou vir aqui de novo no meu site aqui, ó, mesakmota, e vou vir em design. Vou vir aqui em Team PNG. É muito importante esse passo, porque a sua imagem tem que ficar pequena. Olha só essa imagem. Aí ele baixou a pequena e a grande. Não sei por que ele fez isso. Mas não importa, né? Eu vou pegar pequena e vou arrastar pra cá, que é 1.000 por 1.500, ó lá. 1.500 por 1.000. Ótimo, 1 mega. E ele já converteu. De 1 mega, passou pra 139K. Excelente. Eu vou baixar. Aqui no site, eu vou substituir por essa. Eu vou vir aqui e substituir. Vou vir aqui e vou trazer a minha imagem. Só que eu vou ter que ir lá na minha imagem e vou ter que fazer um SEOzinho básico, né? Vou colocar bem assim, ó. Planejamento. Palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Pronto. Aí é assim, eu arrasto pra cá agora. Isso é um processo um pouco enrolado, mas você que decide se você quer a imagem pesada ou não, né? Eu não vou dizer pra você o que você deve fazer, mas isso aqui é o passo a passo de SEO pra você ter um site leve. Beleza? E pronto. Aqui o resumo, ele já colocou. Olha que maravilha. Tá certo? Editor clássico. Você pode vir aqui, ó. Converter pra blocos. Pronto. Tudo virou blocos. Você adiciona mais e mais. Olha, percebe? Ele colocou um título legal, né? Que eu já tinha escolhido. Aí ele colocou aqui, como alcança a liberdade financeira, né? Aqui, ó, despesas, tal. Colocou um planejamento. Aqui tem um vídeo. Ele já colocou também. Aqui, é crucial, não sei o que, não sei o que. A importância da educação financeira, você tem que averiguar, tá certo? Investimentos inteligentes, cuidado com saúde, conclusão. Excelente. Tem link aqui e link aqui, tá? Que são os links que ele colocou. Olha só. A saída. Às vezes ele coloca outros links também, tá? Eu pedi dois, mas ele colocou quatro. Não tem problema, não. Qualquer coisa eu tiro. Eu tô aqui pra isso mesmo, pra fazer uma revisão. E você vai dar uma lidinha, uma pré-lida, né? Não precisa ler tudo, detalhe e tal. Dá uma lidinha e vê se tem alguma coisa que não tem nada a ver, tá bom? Ó, você sabia que três fontes de renda são importantes para muitos milionários? Isso que é um fato, tá bom? Por mais que seja uma pergunta, é um fato. Ele tá dizendo que é, só que em forma de pergunta, beleza? Ok, eu vou vir aqui e vou salvar como rascunho e vamos ver como é que ele fica. Vou dar uma visualizada. Depende do seu tema, tá bom? O meu tema fica assim, ó. Aí a imagem é bonitinha, né? Aqui já tem um anúncio, ó. Olha só como ficou legal. Fala sério. Se não é um... Ó, já tem aqui links internos. Links externos, quer dizer. Esse aqui é interno por quê? Porque o meu site coloca automaticamente, tá? Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem. E pronto. Aqui tem... Eu ensinei como fazer esse aqui também, com o Elementor Pro. Olha que bacana. Fala sério, né? Tá muito, muito bom esse artigo. Se você tiver aí, eu acho a SEO. Olha, ele colocou aqui a palavra-chave. Não deu uma moeda ou uma moeda. Uma nota muito boa. Porque a palavra-chave, ela é muito grande, né? Como alcançar a liberdade financeira? É difícil você distribuir muito ela no contexto. Mas, basta você fazer pequenas alterações. Apesar de que não importa. As NLP, que são as palavras-chave relacionadas, elas estão aqui. Tá certo? Só tem um detalhe, ó. Quatro links externos estão no follow. Ele coloca link no follow. Isso é um problema. Clica no link. Clica em editar. Tá vendo? Sete no follow? Não. Aí, esse outro também, ó. Clica. Sete no follow? Não. Só isso aí, já melhorou. Olha só. Se eu salvar com um rascunho aqui, ó. Já ficou verde, né? Não encontramos nenhum link interno. Como eu disse, o meu site, ele coloca sozinho. Mas ele não reconhece ali. Mas já tem. Tá bom? Pode perceber isso aqui, ó. Olha lá. É link interno. Mas eu posso também fazer de forma manual. Como? Assim, ó. Eu venho aqui a qualquer post. Eu gosto de colocar algumas categorias, né? Por exemplo. Vamos ver se tem alguma coisa sobre investimento. Ó. Eu vou copiar. E aí, eu vou no post. Ctrl F. Investimento. Ó. Tem aqui, ó. Aí, eu venho e colo o link, né? Colo o link. Pronto. Já vai ficar melhor aqui. Olha só. Tô só melhorando, né? Palavra-chave-foco não aparece no título. Ela aparece, só que ela não aparece da mesma forma. Tá aqui. Alcançar a liberdade financeira. E aqui, a palavra-chave é como alcançar a liberdade financeira. Só faltou o como, tá? Ó. Como eles alcançaram a liberdade financeira. Tá bom? Porque eu utilizei esse título. Tinha outro título lá que tinha a palavra-chave exata. Mas aí fica a seu gosto. Tá certo? Com isso, nós terminamos. Olha só como ficou. Muito bom. E eu ensino também como colocar a AdSense no seu blog. Tem vídeos aqui na descrição e também no meu canal. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você. Se foi, os links estão na descrição. Assim como eu peço pra você também dar like, se inscrever no canal. E compartilhar o conteúdo com o próximo. Tá bom? Isso vai ajudar bastante. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e seus planos. Te espero até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.